Siga a Rádio Cidade no Instagram, arroba Rádio Cidade Cabo Verde. O link está na descrição do vídeo e também inscreve-se no canal, ative o sininho e dê like no vídeo. Rádio Cidade, sempre que o bom, no primeiro lugar. Porque ali, por ser uma xinta, tinha alguém no espírito para morrer. Já não sabia coisas de morrer, coisas, música que está fazendo à toa, letra que também surge à toa. José Espanhol, boa tarde, obrigado por aceitar o convite ali no estúdio de Rádio Cidade. Essa primeira entrevista de 2020, ali na nossa frequência, casa de tudo, artista, de tudo, crioules e criadas e não só. Seja bem-vindo à casa. Cumprimento a quem está na casa. Boa tarde, Russo. Boa tarde, todos os ouvintes. E antes de nada, ainda pedi imenso desculpa para o Bonitini, uma carinha de concentração, um vosso tão horrível. A vosso que é muito horrível, isso é meio desacostumado. E antes de nada, desejo um bom ano a tudo, Cabo Verdeano, não só, entre aspas, todo mundo. Um bom ano, que Deus está contínuo, aquele ano. Para o mais pior do que é... Deixa melhor. Deixa, deixa. Desacostumado. Exatamente. Se o espanhol entra na música... Primeiro eu fui um sonho, que sempre tive. E depois, no começo praticamente, da cantar hip-hop. Ah, é? Na Espanha. Bom, isso é alguém que sabia. Começava a cantar hip-hop em um grupo, com um alto grupo, Foreign Nation. Então, a partir daí, foi uma mudança radical de hip-hop para o Bonaná. Foi uma mudança assim, mas de vinho para a água, né? E agora... Então, e a partir daí, canto aquele... Gravo aquela minha primeira música aqui, Punha Branca, Que foi... Me acusei de tudo. Deus oferece a alma. Então, tive um... Uma brincadeira ali na África. E Dab Lop, onde é aquilo. Então, tive... Tachomão, assim, que grava... Uma música. Com a música que eu juntava. E também agradeço a Dab. E... Que aquele programa foi... Gil Moreira, que tinha convidado a nós. Então, Dab Lop, e Zé de Sucupira, convidamos para a música na... Na Projeto de Verão. Na Projeto de Verão. E a partir daí, o Bata veio mesmo. Ok, canto aquela música Punha Branca. E as fãs gostam. Eles me motivam. Para fazermos. E o abocado do Flama, o começo é com o hip-hop. E o espanhol, ele acaba para entrar na Funaná. O porquê de Funaná, Zé? E... Esse Funaná... Sempre... O que foi... É que ele tem no espírito, né? Na sangue. E... Outros são... Não gostam de batuco. Que ainda são de mais tradicional. Com o gaita. Então, daí... Hoje... Daquilo que dá. Daquilo que dá. E qual é que foi a referência de Zé Espanhol. Que artista... Que... Grupo que Zé Espanhol mais estudava. Ela falava assim... Tem que ser maior daquela ou mais do que aquela? É... Beto Dias... Que me se fã sempre... Para toda a vida. É... E tinha mais... Tipo... Já... Jorge Neto... E Deus dele... Se melhora. Se melhora. Tinha mais artistas que mais... Gostava de eu, gostava de eu, tchau, tchau... Mas que mais... Que mais... E chamou mais atenção é Beto Dias. Beto Dias. Que ela dizia que foi uma referência a nível de música. Foi, foi, foi. Realmente, Beto Dias tem estado a ser referência de Tchau Camada Juvenil. Até mesmo agora... Menos de 12 mil. Mão de tensado. Tchau, tchau. Certo, certo. Então, houve Beto Dias. Tama em caixa com o Beto. E na decorrer de carreira, decorrer de... De trabalhos. Tem momentos que... Que usa-se que tá de drito. Que usa-se que tá cor, assim, mas não tá crê. Que é que foi o momento mais... Assim, que deixa eu dizer. Um bocadinho, mas é uma guarda, assim, com música. Com música... O momento mais difícil de uma carreira. O momento mais difícil foi... Que me lembra. De dor que pensa. Certo. Mas também, pronto. Houve momentos que... Pensaram de gravar música. Não só com a autoria, com a voz e tudo. Não, 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 não. Produtor que gosta de ganha este... Limea 9. Limea 9. E se você... Você já sabia quem. Depois... Passando... Menos de duas semanas. Bem, ouvi aquela música. Entra em voz e pode ser. Mua? Sim. É. ou seja, acho que pode ser de uma melhor equipe ou não? Sim, galera. Então, e aquela música tinha tudo para pegar mesmo, né? Era que estive de Fulanara, né? Fulanara. Tinha mesmo moral com a música. E foi uma letra de mim, né? Histórias de minha vida. Então, eu estava para mudar, assim, deram... Aquele coisa é uma coisa, uma coisa, uma coisa mesmo. A mim, como um cantor, né? Ou como um artista, digamos, que divulga aquilo para morrer. Acho que tem... Que tem acabamento. Que tem acabamento. Só não fala de homem para homem, né? Epa, foi assim, o que devia fazer, não, não fazia assim para morrer e tal e tal. Tal, tal, que é. E fazer um bom modo assim, entrar na banda, que é mais... O que é mais? 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 O que é mais que tem que autorizar, babou? E... Epa, um gajo, é nisso. E que é o que foi o momento mais marcante para ser espanhola? Minha primeira show na Gamboa. Pabou, qual é que foi de Gus Muzi que fazia o ser mais conchido? É aquele óbvio, Puglia Branca. Mó que botou hoje que os últimos artistas de nova geração ali. Mó que tu consiga... Mó que tu classifica artistas que você tem de surgir agora? Óbvio, a mim, minha maneira de hoje de falar o Cabo Verde tem seu talento. Seu mesmo. Agora, a oportunidade aqui no Tempoco. Tá percebem? Para morrer em toda tinha os artistas mesmo, tinha os jovens com produção, com ideias, com música, que se fosse nós, era o contrário. Ou na Europa mesmo, de Ásia, a cabeça não falou. Era tudo profissional, artista e milionário. Cheio de ar, porque é na linha de música. A sério. E muita hora que eu ouvi artistas e Cabo Verdeano tá improvisa, tá cria, ainda fica satisfeito, ainda fica contente. A mim e de de queias, de alguns de queias, que o Bode Flow nunca tem óleo, nunca tem inveja comigo. Muita criatura para não estar junto. Opação... Opação de vida e companhia. Opação, é mais alto que mim. Por isso, é quase... Nunca conheço nenhum artista Cabo Verdeano que tenha mais dueto do que o mim. A mim tem que ter dueto. É isso, isso, é isso. A mim são pedidos, além também. Se o Bume assim, a mim se o vosso lhe, além também, nunca me sabe. Se o Canta Feira, ou sabe, não sei o quê. Nunca me sabe. Contar o que você ouça, Jura. Também, está Jura. aquele é o único exponto que tinha... Bom, menis, rapaz, senhores, estão entendendo, direto lá na casa, não tenho certeza, mas eu estou bem no direto. Eu soube direto, se quiser espanhol, não seja humilde, não seja unido com companheiro, nós todos nós é crioulo, nós todos nós é irmão, que não deixa fama ou coisas do tipo atrapalhar na nossa vida profissional. e é nesse sentido ali que não está contínua sempre com bom ar, com música, com talentos incomparáveis. E o mais que você está hoje, e o mais que você está hoje, a música de Cabo Verde nos últimos tempos? Eu tive o desenvolvimento, eu mesmo. E eu tive muito, muito força, em outro lugar, nem metade de cima, quando não começava, há uns anos atrás. Naquela, de coisas muito, eu tive muito, eu tive muito. E, não te falou, não te acredito, mas ainda, mas não, está subindo mais, cada vez mais. Bom, se realmente eu tenho razão, olha, se uma tecnologia, a tabata avança, não tem mais condições, de coisas melhor. Exato. E, e será, e bom como um artista, boate, mas Cabo Verde, e músicos de Cabo Verde, se acompanha, essa evolução? A mim sim, não está, já. Agora, ali, alguns, pelo menos, que é, eu sabia, mas não se cobre de ano, e, mas, cada consome, nosso produto. Isso é produto de outros. De outros. e, nós, gosto de começar, uma pessoa, pronto, jovem, começar, com músicas, estilos, e que, o primeiro, é críticas. críticas, e, se, tipo, digamos, trancafolia. Se, trancafolia, que era um, um puto de coragem, de força, de acreditar nele mesmo, é que estava, nunca. É verdade. num lugar, é que estava, para morir, ouve críticas, de, que é diabos, sabato, desde o começo de mim, a mim, quando, começa com o FUNANÁ, moço, e, 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 por isso, eu falei, pá, nós nunca temos apoio, nem na nós, muito possível, se nunca acredita, na nós mesmos, não se aflira. Nunca, 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 nunca. E que artista de nova geração, que, dizer espanhol, te admira? Aquela, esta primeira, o trancafolia. E, é um puto, sinceramente, muito, muito bom, 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 bom coração. E na más, de Zona Lima. E Zan Damás. E na de Zona. Exato. E, qual é a mensagem que botaria a deixar para Jorge Neto? A mensagem que botaria a deixar para Jorge Neto, é se manter fé, e, 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 riquinha, que, 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 deseja, mas, com nossa força, uma de esta jurela, de, são, e, um bom melhora para eles. Exato, e, que, assim seja, que Deus, dar-se melhora mesmo. os espanhols, esteve, não, onde que é esse problema, eu tenho ideia mais ou menos, eu tenho ideia mais ou menos sobre isso, que é sobre show, na Santa Catarina. se, se, vira, se, não sabe, se, não, se, não, abre boca, veneno, sai fora. Certo. Mora cobra. Mas, quem sabe de problemas, quem sabe de o que acontece, ou deixa de acontecer, é bom, Deus e organização. Certo. e tinha alguém que procura crescer as coisas, disse assim, vai, essa fica só naquele intuito. Você que passa, e dizia isso, e dizia isso, que ela, contaram ali, conta crioulos, e criolas, tudo. Olha, é o seguinte, se, uma, é, bocas, se, uma público, se, alguém, pode falar, que as pessoas, que, mal entendido, pode, pode, quer dizer, mas, câmara, justiça, não sei o que, não sei o que, nunca, nunca, e, é o seguinte, para uma pessoa de organização, para mostrar um contrato, que fazia o senhor espanhol, que foi de câmara, e eu chegava, nunca falava com ninguém, de câmara somada, nunca, que tinha um amigo, que foi de show, nunca, tentei, estar, de fazer show, não somar, festivais, mas, se eu chegue, foi, a pessoa de câmara, que tinha a mim, ou que chamam, não fosse que, não, tá, também, sim, na organização, em Guga, e foi, cujo João Miranda, acho um ano, não se lembra bem, foi, sempre com o promotor, exatamente, mas, nunca, então, com o zé, que a câmara somada, tinha, que ver, com o bem, ou o que, ou o que, não sei o que, e, muito menos, nunca recebi um cêntimo, que foi, nós, não, ainda assim, espanhol, dinheiro, tá, e a mim, que o João Miranda, não, fala, deixou, mas acredita, a mim, nem passagem, que pagaram, para o bem, cantar, de Galverde, tá, me ensalem, com a minha passagem, então, e, nunca tinha, nunca tinha, num contrato feito, e, me, tí, béssima de show, ainda, a rinha que chegou na minha, e, falando de aquele show, e muito menos, para a minha 50%, cozinha de espera, ali, me cuchou, lá, do outro lado, que falaram, e hoje, porque hoje, e hoje, o que, amanhã, e, do outro que for, me gostam de, para Lisboa, para Espanha, ou França, qualquer lugar, faz, e, crie um show, psiquem, vai de graça, e, crie um show, lá, xis, dian, tabai, tis, e, tis, que houve, nem que, portanto, ali, que tem, nem me, de que, seja, de alguém, nem, muito menos, para que, seja, de mim, no Caribe, não tem contrato, não tem, não, professor, com ninguém, e, e, Zé, falando, sobre, último, trabalho, de, flá, flá, o porquê, o porquê, das letras, irmão, agora, volta, de, o chico, lá, porquê, exatamente, é a mesma coisa, que não se fala, é a mesma, é a mesma coisa, que não se fala, mas, bolina, musque, tem, e, é a mesma coisa, que não se fala, que não se fala, ou, ou, é o seguinte, que, o problema, no Scobro de ano, é que, flá, 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 e, de vez em quando, hós que, alguém te chega na bo, que, um, 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 até, se, tu, e, e, um, flá, que, lá, não, um, um, é, O outro dia diz o Flá Flá, o Flá Flá é um Flá. O outro dia diz o Flá Flá, o que acaba? O Flá Flá, o que acaba? E o que acontece? É Rue. É Rue. E o Algo Zé que inspirou a fazer as músicas? Tudo o Flá Flá que tem o Tartaflado de Bovida, de Vida de Alguém? Deu, de Dacorgue, que é verdade? É o nosso prato todo dia. Eu gosto muito todo dia. Ves, oi. Onde é o Bebi? Bebi na... Na América? Na França? Na França? Portugal, Flá Flá, o Verde... Onde é o Bebi? que até não vai seguir para o bem, que é onde o governo está que é o que está a dizer a sério, a sério e me grita também falaram ali também sobre parceria com o Vitor um de que é um grande artista, um de que é um grande tocador de gaita tão jovem, com talento e as mocos sujas, parceria ali com o Vitor sempre em si se toca um gosto mesmo e um dos rapazes de gaita que tem talento se ela for a sério filho de mestre, mestrinho é? exatamente filho de tubarão cara é que o projeto dizia espanhol nas 2020 em primeiro turno não tenho dois singhles que eram para sair antes de fim de ano mas se me aflou o trabalho que permite para morrer que criei lançando também sem vídeo um singhle doce mas modernamente antes de fevereiro também em dez meses daí está saindo exato volta de março abril de 5 quilômetros e no mês de maio então começa para um álbum que já está parecendo acho de ideia meu último álbum que ainda faz pronto no último ou não 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 ok o último álbum de ponto de vista só na singhle só na singhle aquela que diria bom investimento bom investimento bom gosto da maioria de artistas mais de singhle que se lança ou singles ou EP ou EP como a hora custos de um álbum são muito altos sim para morrer mesmo não tenho falado na EP se calhar em vez de aquele segundo de exame ali se calhar de um single se calhar eu podia fazer bem fazer um EP também é canado é canado e cada mensagem final que esse espanhol te deixa para todos os fãs dizer espanhol e que é que se vai hoje esse fim de semana lá na agostona mensagem que não deixe antes de nada é que está convidado todos os fãs dizer espanhol tudo amigos familiares que para comparecer lá e então garantimos uma desvolta em cada chique lá cinco horas para morrer em tinhas chão na rua manhã então primeiro tinha uma desliga na hora a partir de bom x hora não para aí até não morar certo que se nada acontece uma noite e meia está lá se eu escravo e me que esperam a chintada a chintada isso é bom mesmo portanto dizer mais ou menos muito obrigado mesmo por você e o convite estar ali conosco para não falar um bocadinho sobre bom trabalho projetos e planos mais à frente de observar casa é porta aberta é nosso qualquer coisa é só tiga ali obrigado de bronco obrigado por ouvir rádio cidade está conhecido em espanhol siga rádio cidade na instagram arroba rádio cidade cabo verde link está na descrição de vídeo e também inscreve no canal ativa sininho e dá like no vídeo rádio cidade sempre com boa na primeiro lugar rádio cidade